Geraldo, na lente do Van Dessy, os treinadores, Isabel Guimarães, Lauro Lopes e Vitor Moreira. É pra ganhar qualquer campeonato, né, senhor Jair? Já parou. Com a equipe dessa? Então, primeiro jogo, quem venceu? O Américo. Hã? O Vanilson foi milagre. É isso aí. De quem? De quem? Você tem que falar, né? De quem? Você tem que falar. Agora é hora do clássico. Atenção, que tem polêmica até na hora do Paroimpa, Dada. Que isso? O negócio é sério mesmo, olha aqui. Não tá valendo? Tá valendo, já tá valendo. Se eu não tirar o Paroimpa, valeu, pô. É, ó, é, ó. Vai. Pelo amor de Deus, viu? Vamos lá. Quem é, pá? Pá. Para aqui, ó. Vai. Ganhei, ganhei. Três a um. Ganhão, ganhão, ganhão. Colocou o quê? Dois. Dois, então, senão, é um toque? Um com dois é toque. É isso. O que é? A galera tá querendo ganhar no Gogol, o jogo todo. Olha o porte do meu elenco. Os meninos estão descansados, começando agora. Isso aí, olha lá. Olha a habilidade do meu elenco. É isso aí, gente. Tá, então, de um lado ferrugem, hein? De Adriano Lobinho. E a coisa não tá boa, não, hein? Ficou bom, não. Ficou bom, não. Feijão estando, tá dando calor, Vibrantino? Olha, Pouro. Não é. O que? Vá, eu vou dar uma palavra dura com o meu atleta. Minha treinadora ficou brava. É, brava. É brava. Só o que eu tô perdendo, ainda dá. Mas ela tá certa. Ô, gente. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Que senhor derrota, treinador? Não se discute com o treinador, hein? Pô, a Béria... Tá impressão no final, velho? Que impressão. A Béria começou com zero. Tá. Nós derrubamos pra vocês, meu filhinho. Isso aí é... É só aí mesmo. Só se foi mesmo. Porque no campo, nós vamos atropelar vocês no campeonato regional. Ah, enquanto vocês debatem aí, eu tô recebendo aqui a Beatriz pra dar um recado importante. Tá aí.